Olá gente, bom dia, boa noite, bom dia, galera, tudo bem, vocês aqui, meu nome é Thiago Santos Silva, e vocês já assistiram esse vídeo, bem-vindo ao Portal dos Designs da NTA, gente, isso gente, vou mostrar pra vocês, tudo aqui, essa minha galeria, tá vendo, como tá preenchida, tem mesmo aqueles pergolados de flores também, juntando com as variedades de folhas variadas, folhas secas, folhas frescas, e outra folha aqui que é folha de platano, estão tudo aqui, vou mostrar pra vocês aqui, vamos mostrar pra vocês aqui a mais coisa que tinha na galeria, pra não ficar enrolando muito, vamos abrir aqui, no maisinho, em branco, que aqui é um arquivo em branco, eu deixo o tamanho padronizado mesmo, vamos aqui exibir a camada, que tá oculta, e aqui diminuiu o zoom, e nós vamos iniciar o canteiro de flores, tá escurinho aqui, pra ver, aqui vai ser com o pincel puro mesmo, aqui vai ser com o pincel puro mesmo, vamos aqui escolher o aquarela, como sempre, e no hair bridge, hair bridge, vamos escolher agora esse aqui, aumentar o tamanho, do pincel, mudar a textura, vamos pegar essa textura mesmo aqui, e a cabeça aqui do pincel, vamos escolher, eita, esse pernão vai ficar zumbindo no ouvido de novo, esse pernão vai ficar zumbindo no ouvido de novo, e vamos mudar a textura por aqui, duração tá aqui, a mesclagem não vou mexer nela, porque a mesclagem ele, ele trava algumas funções, para fazer o canteiro de flores, vamos ter que fazer a base também aqui, vamos só mexer na base, um exemplo, eu faço um tipo uma reta aqui, não chega a exagerar tanto assim, e pressiono, para ficar mais ou menos reto mesmo, não vai ficar 100%, mas eu pulseio, depois venho aqui, dar um zoom, isso, ainda fazendo uma deda aqui, olha como dá um trabalho também, está vendo, opa, outro tipo 10, isso fazer, cada vez mais aqui, pronto, agora sim, tem como ter mais visão aqui, para fazer as coisas, vamos gradativamente, escolhendo as cores, vou até fazer umas variações aqui, vou até variando aqui, Por isso que é bom também Trabalhar com textura Também Vamos variar cada vez mais aqui Sabendo que aqui É quase uma releitura É válido, viu? É saudável também Vocês botarem em prática Não ficar só olhando Olhando Bota em prática também O que vocês estão vendo aqui Isso Se você quiser Talvez você pode mudar Ou alterar algumas coisas aqui A textura Vamos ver que dá para mexer aqui também Você pode dar uma alterada aqui também Usando para borrar um pouquinho Ou melhor Vamos trazer tudo para cá Vamos lá Os supernongos estão tão difíceis para os supernongos aqui Vamos começar agora a fazer as flores, que aqui é o canteiro florido A base eu já fiz aqui, o chão, só vou mostrar isso aqui mesmo, essa parte aqui Se quiser fazer uma paisagem completa, pode até fazer também, botar as nuvens, as montanhas, as árvores, algumas arrozinhas Aqui o objetivo só foi o canteiro de flores Aqui também, se você quiser, pode dar umas variadas também com o verdezinho para cá Mexendo aqui no... De novo aqui na textura E aqui diminui no tamanho Tamanho não, opacidade Isso aqui deixa, ó Não precisa diminuir tanto, só Só aumentar essa parte aqui Só para preencher Olha como a textura está, tá vendo? Se você alterar a textura, fica mais ou menos desse jeito Agora sim, vamos fazer as flores Então, vamos usar o Slot Bluzzle O Slot Bluzzle Oterar um pouco o tamanho As texturas eu vou deixar desse jeito A cabeça, vou deixar desse jeito É esse mesmo aqui, ó As cores vamos variar um pouco Vamos ver que dá para você aumentar mais um pouquinho o tamanho Primeiro, cuidado nesse Pegar mais ou menos um Deixar alguns rolzinhos aqui mesmo, aqui nessa parte Vamos adicionar uma camada Então... Vamos lá E aí 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 Pode dar uma escolhecida a mais aqui E dar um zoomzinho aqui Você pode detalhar as flores também Tem 12 minutos, tá vendo? E aí, inscreva-se no meu canal Ative o sininho para notificação Se vocês não estão inscritos Acompanhe aí os meus vídeos Eu digo logo isso para vocês Enquanto eu estou fazendo E ainda mais, dê um like aí também Para recomendar para outras pessoas assistirem Para reforçar a recomendação, compartilhe para geral Faça isso, dê uma força aí nesse canal aqui Ainda mais Vê se merece um like mesmo Esse canteio de flores que estou fazendo Pode até mexer nas cores aqui Contenar um pouco mais Você pode pegar um Aproximar mais um branco aqui Um azulzinho assim, ó E aqui também, ó Dá um zoom aqui, ó E aí E aí E aí Tem umas tonalidades aí também de amarelinho também E aí 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 Pode variar algumas coisas aqui também Botar alguns efeitos Botar como se fossem alguns efeitos E aí 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 E pegar uma Cor mais forte aqui Só mudar também Redbridge aqui Aumentando mais a opacidade A gente diminuiu o tamanho Voltando nas bases Tem que ter base aqui Isso Comente aí também o que você está achando Esse vídeo Vocês que tem mais experiência do que eu Nessas áreas de pintura digital Mostra aí Diga aí alguma coisa assim para acrescentar Se vocês tem alguma experiência Sobre também o Infinity Punch Diga alguma coisa aí para acrescentar Também para não só me ajudar Ajudar as galeras que estão assistindo Que estão querendo aprender Diga suas sugestões também Como eu estou dando aqui Essa é a minha sugestão É a forma que eu peguei Para mostrar para vocês Estou agora tentando Definir mais aqui as coisas Eu não estou fazendo tudo Nas minhas palavras não Estou mostrando aqui Tudo na prática Quem sabe vocês colocam aqui Também é bom Se vocês quiserem também Fazer uns pedregulhos também E pode mudar Aqui eu venho aqui na configuração Mudar também a textura Isso Eu venho na cabeça também A mesma coisa Você muda a cor Vamos acinzentar um pouquinho aqui Tá bom Está mais ou menos aqui Tem algumas pedrinhas aqui também Algumas coisas parecidas Muito potinho Então as coisas aqui Compartir também no Clip Claps Também Que ele É muito bom também Que aí você Ganha visualização nos vídeos Também usando o Clip Claps E ainda mais Com ele você tendo mais visualização Você também gera gold Que ele é um aplicativo Para ganhar dinheiro Só que talvez Você pode compartilhar O seu vídeo no Clip Claps Porque aí você Assistindo O vídeo lá Você gera gold E você vai retirar E você vai retirar Na Paypal Só que talvez Você pode compartilhar O seu vídeo lá Que aí o pessoal Assiste Mas claro que eles vão assistir Para o ponto Mas tem que Orar por eles Torcer por eles E prestar atenção Nos seus vídeos Porque dificilmente Lá eles Podem prestar atenção Porque lá eles vão Assistir Por interesse de ponto Mas vai ter um Que vão gostar mesmo Talvez Pode ser até De lá Para o Youtube E dar um like Inscreva-se no seu canal Talvez né Quem saiba Quem sabe Um exemplo Aí você Aqui ó Fiz pra você aqui Os canteiros de flores Botei algumas roxinhas Algumas coisas rochosas Posso pegar um vermelhinho Fazer a mesma coisa aqui ó Fiz isso tá vendo Escolheça mais aqui A base Bota mais sombra aqui Depois bota mais sombra E Inscreva-se Aqui, ó Faço isso daqui, ó Tá vendo? Esse canteio de flores Aí, ó Se vocês gostaram, tá aí, ó Compartilha aí pros seus amigos E se vocês não gostaram Compartilha pros seus inimigos que estão valendo Porque aí, talvez seus inimigos Passem ser meus amigos, entendeu, gente? Eu agradeço por vocês terem assistido aqui Veja também outros links aí Do BlueCoverty, que é um app de escutar música, gente Que ele é muito bom Que você clica Aí você baixa aí no meu link tudo isso aí Pra vocês me ajudarem a ganhar dinheiro Você pode fazer isso aí mesmo Aí você me ajudando Você Também vai se ajudar também Aí você pode também ajudar mais gente fazendo isso aí, sabia? Convidando mais seus amigos Pra eles fazerem a mesma coisa, um ajuda o outro Tem um PicPay também, caso você não tenha Um cartão PicPay que você quer solicitar Você baixa aí no meu link também O cartão PicPay Pra nós ganharmos dinheiro junto Por causa do Quai Que é o Quai Como eu fiz Se você tiver um app parecido com esse, ó Baixa esse app pra você ver, ó Você não vai se arrepender não Aqui você não vai usar muitos recursos Aqui eu venho com esses recursos aqui Porque se você usar esse completo aqui O recurso completo desse daqui Você tem que baixar a versão Pro Só mesmo pra você pagar Mas aqui que eu peguei foi a Free Que na Free você não vai precisar usar todos os recursos que tem aqui Você vai usar o que tem E o que eu tô usando o que tenho Aí, ó Eu não necessito usar mais coisa pra... Não preciso usar mais recursos nenhum Porque aqui pra mim já tá bom demais Já não preciso reclamar de mais nada Mas caso eu quiser pra eu fazer uso profissional De pagar Que aí você tem que pagar mesmo Eu aqui não recomendo que vocês Façam uso pirateiro Bota no crack Alguns... Alguns ativadores aí de... Ativadores gratuitos Que não é recomendado Que o dono não... Não permita Pra não... Vocês não... Não se promover pirataria Evite isso Isso aí pra mim Podem se chamar de Software libertinário Aqui é um software proprietário Não é isso aqui Mas tem também um software livre Que eu prefiro mais Só que aqui eu tô Mejando com software proprietário Que tá no smartphone No Android Tem no Windows também Ou no Windows Mas tem um multiplataforma também Que é... Tem o Gimp Que é multiplataforma A Crita também Que é multiplataforma Que principalmente as pessoas Usam na distribuição Linux Mas você usa também no Windows Então é o Inkscape mesmo E no MacOS Tem essa alternativa Se você estiver usando PC Mas caso você não esteja usando PC Você não vai usar Open Source Para design Você vai ter que baixar Pela Play Store Pela Play Store mesmo Aqui E... Apreciei essa paisagem linda Aqui Esse canteiro de flores E obrigado por... Vocês terem assistido Chegaram até aqui Gente E tchau e foi Antes disso Leia meu blog Também que esse canal Nasceu do meu blog E me siga no Instagram 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 A CIDADE NO BRASIL